A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 35 a 48 Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como o reconheceram ao partir o pão. Enquanto ainda falavam essas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Perturbados e espantados pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, a palpar e vede, um espírito não tem carne nem ossos como verdes que tenho? E dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés, mas vacilando eles ainda estavam transportados de alegria. E ele perguntou, tem-lhes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse, isto é o que eu vos dizia enquanto ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito para que compreendesse as escrituras, dizendo, assim é que está escrito e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Jesus se manifesta aos discípulos, como tinha feito com os de Emmaus, como Maria Madalena. Mas eu quero ressaltar para a nossa vivência, a esta altura da oitava da Páscoa, é que nós enxergamos o Cristo ressuscitado, não nessa visão aqui dos olhos da carne, mas nós o experimentamos presente na comunidade cristã, nós o experimentamos na fração do pão, na sua palavra, nós o experimentamos nos irmãos que vêm até nós, sentimos a sua presença dentro do nosso coração, mas vós sereis testemunhas de tudo isso. As pessoas poderão acreditar na ressurreição de Jesus se nos virem com cara de ressuscitados. se nos encontrarem vivendo a vida nova que nos foi merecida por nosso Senhor Jesus Cristo e que recebemos na graça do nosso batismo. Se assim acontecer, temos a certeza de que nós poderemos experimentar a alegria de ver outras pessoas contagiadas positivamente, tocadas com o anúncio que nos cabe fazer. Peçamos ao Senhor que presente no meio de nós, Ele nos mande sim muitos sinais, sinais da pregação, sinais do testemunho da igreja, sinais da comunidade reunida para a Eucaristia, que esses sinais cheguem até o nosso coração e que nós de verdade estejamos plenamente abertos para acolhê-los e nos tornarmos missionários desta mesma realidade, testemunhas de todas essas coisas. Palavra de vida eterna.